Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem, comportamento térmico dos materiais. A aula de hoje é a aula 2, dilatação térmica superficial. Não esquece de inscrever no canal na Academy Brasil, dar um like nesse vídeo, compartilha com os amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em qualquer rede social, mas compartilha. Beleza? Vamos lá! Na dilatação térmica superficial, ocorre quando a dilatação é predominante em duas gerações. Então, aumenta, consequentemente, a área da superfície do corpo. Vamos considerar uma placa retangular de um material qualquer. Eu não estou especificando esse material. E aí, vamos considerar o A₀ como a área inicial da sua superfície, a uma temperatura também inicial, θ. Quando a sua temperatura aumenta de θ₀ para um θ final, então, a área da superfície passa a ser um A também final, uma área final. Então, essa variação da área da placa, a gente chama de dilatação térmica superficial e representa por ΔA, a variação de área. E essa variação da área da placa é proporcional à área inicial, ou seja, quanto maior a área inicial da placa, maior será essa variação. E também a variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, maior será essa variação da área. E, matematicamente, descrevendo, a gente vê que ela apresenta uma forma bem análoga à dilatação linear. Só que, ao invés de L, a gente tem A. O L se referia a comprimento e aqui a gente está trabalhando com área. Então, a gente adota o A. E, ao invés do α, que era o coeficiente de dilatação térmica linear, a gente passa a usar o coeficiente de dilatação térmica superficial β. Então, a lei da dilatação térmica superficial, em linguagem simbólica e matemática, ela tem aspecto semelhante à lei da dilatação térmica linear e é dada por variação da área ΔA igual a β, que é o coeficiente de dilatação térmica superficial, o A₀, que é a área inicial, e a variação de... Ops, rolou um spoiler aqui. E a variação de temperatura, que é temperatura final menos temperatura inicial. Beleza? O β é o coeficiente de dilatação térmica superficial do material de que é feita a placa para a maioria dos materiais sólidos. A gente pode considerar com uma excelente precisão que o β é igual a duas vezes o α. Então, se a questão lhe der um α, um coeficiente de dilatação térmica linear, e quiser que você calcule o coeficiente de dilatação térmica superficial, basta você multiplicar por 2. Vale lembrar também que a unidade no SI do coeficiente é o grau recíproco, e ele é de acordo com a escala de temperatura adotada. Então, se você tem uma variação de temperatura em Celsius, então você vai ter uma unidade do coeficiente de grau Celsius recíproco, no Kelvin, Kelvin recíproco, e Fahrenheit, graus Fahrenheit recíproco. Observe que se você tem uma tabela, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela com o coeficiente de dilatação linear de algumas substâncias. E aí vamos pegar, por exemplo, o do alumínio, que é 24 vezes 10⁻⁶ grau Celsius recíproco. E a gente quer calcular o coeficiente de dilatação térmica superficial do alumínio. Então, como eu disse, basta você multiplicar por 2. Multiplica por 2 o α, e aí você encontra o coeficiente de dilatação térmica superficial do alumínio, que é 48 vezes 10⁻⁶. É importante você saber que os corpos óculos se dilatam como se não fossem óculos. Então, se você tem uma chapa metálica dotada de um furo, e essa chapa é aquecida uniformemente, as dimensões do furo, como o seu diâmetro, o seu perímetro e a sua área, vão sofrer alterações como se ele fosse feito do mesmo material da chapa. Legal, né? Então, se a chapa vai aumentar, então o furo em seu interior também vai aumentar. Então, se a gente elevar a temperatura de uma chapa com o orifício, o orifício se dilata juntamente com a chapa, pois ele se comporta como se fosse constituído do mesmo material da chapa. Então, você sabe que o vidro comum, denominado vidro float, é um mau contor de calor. Quando colocamos água muito quente dentro de um copo feito desse tipo de vidro, corremos o risco de quebrá-lo. Com base em seus conhecimentos de dilatação térmica, explique por que isso acontece. Então, quando a gente aquece um copo desse tipo, de vidro comum, a superfície interna do copo tende a se dilatar mais que a superfície externa, porque ela está em contato direto com o líquido quente, o líquido que está ali aquecendo a superfície interna. E aí, isso acaba gerando esforços internos do material, que é um fenômeno chamado de cisalhamento, que serão vistos em cursos futuros. E aí, o material do copo, o vidro, ele não aguenta esse cisalhamento, e aí ele acaba se quebrando. O vidro, que você não precisa se preocupar com isso, é o vidro que se chama de vidro pirex ou vidro temperado. Acho que em algumas regiões do Brasil se chama vidro temperado, que é aquele vidro que se faz aquelas formas, por exemplo, de lasanha e de outras coisas, e você pode levar ao forno sem nenhuma preocupação. Ali aguenta muito calor. Então, o vidro comum, por favor, crianças, não façam isso em casa, não coloque vidro comum do tipo float no forno, vai quebrar, tá? A lâmina bimetálica, ela é um dispositivo muito interessante. Ela é utilizada em muitos aparelhos, né? O pisca-pisca das árvores de Natal, o ferro elétrico de passar roupa, ela é utilizada em disjuntores, né? E aí, ela serve, basicamente, para proteger esses aparelhos do excesso de corrente. Por exemplo, quando você tem um... Qual é um desses aparelhos, né? O pisca-pisca. Então, você tem uma lâmina bimetálica dentro, essa lâmina, ela consta, basicamente, de dois metais, como você pode ver aqui na figura, metal A e metal B, e eles têm, logicamente, diferentes coeficientes de dilatação, né? E são colados fortemente. Então, a lâmina, ela se mantém retinha, assim, no momento em que ela é colada, né? Então, se a temperatura variar, o que vai acontecer é que a lâmina, ela vai se encurvar, né? É isso se você aquecer. Se você esfriar, ela vai se contrair, ok? No ferro elétrico, né? Portanto, a lâmina bimetálica, ela funciona como um termostato, ou seja, ela regula a temperatura, e aí, ela mantém a temperatura do ferro praticamente constante, né? O princípio é o mesmo, quando o ferro se aquece, a lâmina encurva, e aí, como forma de proteger esses aparelhos de excesso de corrente elétrica, ela acaba desligando o circuito e aí mantém a temperatura constante, tá? E aí, a lâmina bimetálica, né? Como eu disse, ela é utilizada como dispositivo interruptor, que a gente chama de disjuntores, né? E aí, quando a intensidade da corrente elétrica, ela atinge um valor acima do máximo que é estabelecido no aparelho, a energia dissipada, ela aquece a lâmina, e aí, com o aquecimento, a lâmina se encurva e desliga o circuito, né? E aí, não temos problemas. Um quadrado de lado 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10⁻⁴ graus Celsius recíproco. Determine a variação de área deste quadrado quando aquecida em 80 graus Celsius. Então, vamos anotar os dados, né? O nosso coeficiente de dilatação superficial é β, que é igual a 1,6 vezes 10⁻⁴. Nós temos que o comprimento inicial de um dos lados do quadrado são 2 metros, e a variação de temperatura foi de 80 graus Celsius. Como ele quer a variação de área, a gente pode aplicar diretamente a lei da dilatação térmica superficial. Então, o Δ é o que a gente quer encontrar. Repete. O β, a questão deu. Diz que era 1,6 vezes 10⁻⁴. A área inicial, a questão só deu o comprimento do lado. Ops! A questão só deu o comprimento do lado, que é 2 metros. Mas qual é a área de um quadrado? É lado vezes lado. Então, se um lado é 2, então, um lado vezes lado vai ser 2 vezes 2 e vai ser 4. Então, a área inicial são 4 metros quadrados. E a variação de temperatura, a questão também deu e disse que era 80. Se você resolver este produtinho aqui, você vai encontrar 512 vezes 10⁻⁴. E aí, você volta as casinhas, volta 4 casinhas, e você pode reescrever como 0,0512 metros quadrados. Isso foi quanto variou a área do quadrado. Se você gostou deste vídeo, dá um like, se inscreve no canal, na Academy Brasil, comente as suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Ok? Até a próxima aula! E aí, você vai ver o quadrado.